Voltamos com mais um zordo! Tudo bem com vocês ou não? Pro joguinho não. No último episódio a gente descobriu que o velhote estava escondendo 3 milhões de itens. Sim. Mas nenhum desses itens ainda me dá um progresso bom. A gente estava fazendo umas... depois de a gente ter gravado da última vez, a gente estava vendo umas... onde possivelmente pode ter os itens que a gente precisa e muito provavelmente está nessa dungeon. Ou vai estar nessa dungeon ou vai estar naquele castelo que a gente pula lá. Que a gente vai precisar da pérola que faz você poder usar alguma coisa. Ah, porque eu estava sem bomba e eu saí do castelo. Falei pra você, menininho. Falei. Tem um bicho lá que você pode matar agora, Daniel. Mas é muito problema que pode estar nessa dungeon. Se não tiver, se tiver algum outro item... Ó, vamo ver, vamo ver, vamo ver. A chave do chefe. A chave do chefe é boom. Porque ela vai me dar acesso a mais baús. Na verdade... Na verdade... O que a gente precisa mesmo é da pérola da lua. Ó, dá pra abrir aquele balde. Sim, eu estou indo pra lá agora. E aí é que essa pérola faz com que você possa ficar um Link normalzinho no Dark World. Porque é aquele bom do que a gente vira um coelhinho. É, que... Por isso aí no Sprite tá o coelhinho. Só que no... Como a gente pegou a skin desse do ar, ele vira um... Uma Pokéball. Uma Pokéball. Ah, é verdade. Virar uma Pokéball mesmo assim. Vamo ver. Vamo ver o que que tem no Balgrunge. Nessa Dungeon eu já peguei... Vai ter algum item. Vamo ver esses. Esse é um dos itens. Mas vamo checar na outra saída que tinha. Que eu acho que tem mais um baú sobrando. Se não tiver Bal sobrando eu vou pra... Foi aqui que eu morri ali. Já morri pra esses bichos. Anti-Fairy. Se não tiver eu vou até matar o primeiro chefe. Mesmo que não seja obrigatório. Talvez seja obrigatório. Não é certeza. O coração que ele dropa é... É um coração mesmo ou é... Aleatório também? O que? Do chefe. É aleatório também. Por isso que tá dropando... Por isso que eu já achei em alguns lugares... Full Heart Contender. Sabe? Ó... O chefe pode ser outro item que eu talvez precise. Bicho, os bichos! Os bichos! Esses bichos são muito creepy, meu Deus. Tenho medo desses bichos. Se eu não me engano pra lá não tem nada. Então é só... Vim pra cá. Voltamos com a aventura do Decidoy. Robin Hood. Aqui tem as pedra maluco que faz... Prol, prol. Eu tô confundindo os botão de abrir o menu. Hora de confundir, menino. Parece o Juguinho. Ainda não é os botão? Tá bom então. É essa parte da dungeon que... Se eu não tiver um arco eu não consigo avançar. Esses bichinhos aí só morrem com arco. Ah, que flecha. Pega a poçãozinha. Pega eu. Tá mágica. Tá com 33 flechas tá bonita. Pega eu. Não mentira na verdade é esse chefe. Eu não lembro qual que é o chefe. É, aqueles... capeta lá. Esses aí ó. Já ta na cara do chefe. Onde? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pelo menos tanto de fresh. Alô? É esse pozoio. Pozoio. Vamos lá. Pere, pere, pere. Olha que difícil esse chefe. Só fazer isso. Ainda bem que a gente pegou upgrade de fresh. Tá bravo, tá bravo, tá bravo. E a capa? Eu não sei o que a capa faz. A capa abre um lugarzinho só. Com a capa eu consigo... Entrar em dois lugarzinhos que eu, tipo, eu atravesso sem tomar dano. E a primeira dungeon, que não era obrigatória. A não ser que tenha algum item que eu precise da capa Pra destravar, que aí esse item seja obrigatório. É tudo pra deixar. Vamos saber, né? Vamos ver, né, meu? Só que vencendo a primeira dungeon, eu também ganho acesso a outro item. Quer dizer, não a primeira dungeon, mas vencendo a dungeon do coiso... Aqui, ó. Pluk! Oh, velho! Se eu falar com o velho... É. É! 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 Que significado! É! É, tá bem, velho... Tá bem, menino. Tchau. Agora eu vou dar uma resetzinha. Cê fez bem... Por que só sobrou uma opção de lugar pra ir agora. Que é no castelo que eu não quis ir. Se por algum acaso não tiver nada no castelo, só resta um ultimo lugar que vai ser muito escroto de fazer. Pra pegar só um item. Ai meu deus! Na verdade por que eu to entrando por aqui? Dá pra entrar pela porta principal. Nos corações desenhando castelas, no chão do castelo. Olha só! Pra cima não tem nada, por enquanto. Ai ai! Não, um Rupees. Normalmente a quantidade de Rupees é pela cor do iluminado. Esse soldadinho verde da Rupee verde, o azul da azul e o vermelhinho da Bume. Você lembra que eu tinha ido pra cá e eu não tinha achado nada? Uhum. Agora que eu to com bastante arma. Machado? O bom é que eu já to com a Master Sword, né? Então eu tecnicamente já dou o dobro de dano que eu daria. Aqui tem um baú secreto. O que será que tem aí? Opa! Tem nada! É, um coração. Um mapa! Oba! Tem mais baú, tem mais baú. Saber o coisinho. Que coisinho? Essa porta ai acabou de jogar. Achei que tinha outra coisa que eu tava esquecendo. Esqueci na sua cabeça, menino. Eu comprei o Nintendo Switch online. Ah, eu tava jogando os Doutor Mario lá. Eu ouvi dizer que online tá meio isolado. Muito fácil. E aqui? Outro baú. Aeeeee! Que não tem nada. Não. Quer dizer que eu vá pro lugar escroto? Eu acho que é a única opção que sobrou. Vai pro lugar escroto? Por sorte, o lugar escroto fica neste mesmo castelo. Ah, e tá bom. Vocês já vão falar que a culpa é minha porque eu que sou azarado, que eu não consigo as coisas. Então vocês já vão falar. Tá bom, tá bom. A culpa é minha. Me mata! Me mata! Me mata o Joguinho, mano! É. É o Joguinho. Joguinho é o... é a origem do mau. Desgraça! Do cancer! Bom, é que aqui tem um... A não ser que eu tenha esquecido algum baú, viu. Se eu esquecer algum baú, vai ser... um saco pra achar qual foi o baú que eu esqueci. Tá muito cansado. Tá muito cansado, né? Mas eu não acredito que eu vou ter que vencer esses cabecos... Tô viado Oh desgracinha Oh menino Mas pelo que eu tava vendo assim as pessoas... Eu ouvi que tava funcionando tudo bem online assim Eu ouvi por exemplo da galera falando do Splatoon que ainda... Que ainda tem os hackers lá Os hackers? Ah acho que nunca online da Nintendo vai ser Mas eu acho que... É que o que as pessoas mais estão reclamando é que não tem nada assim no Switch Online Só que eu acho que a Nintendo vai ficar adicionando coisa com o tempo A Nintendo é de fazer essas coisas assim Porque a galera quer que adicione jogo de... Primeiro de Super Nintendo né É eu acho que eles vão ficar adicionando Mas aí você tem que pagar pra jogar né É tem uma mensalidade não É tem uns preços pra usar o Switch Online Não mas... Os jogos que tem lá... Os jogos... É não Os jogos de graça? Você pagando essa coisa você já tem acesso já aos jogos Ahn... Tem o Mario 3 lá O do Yoshi Pensa em nada E aí Ia ser legal se tivesse o urbano Que eu nunca joguei... Joguei, sei lá Hum... Eu só vi gameplays E aí Você fez o anual? É Eu tô pensando em... Começar... Fazer aquela stream que eu tava pensando em fazer Fácil menino Mas eu não sei que jogo eu pegaria pra jogar Mais algum jogo Mais fácil Nisso eu tava... Eu comecei Hollow Knight Você já viu... Você já viu como que é né Diferente dos Metroid Mas... Já fiquei com medo de uns coisas lá Esse bagulho me dá medo Você entra numa sala e tem uma pessoa cantando assim Do nada fica... Hum... Tá mais escuro o jogo assim Você entra na sala e tem tipo... Aí tem o cara tipo... Hum... Hum... Acho que eu vou pro banheiro ali Pra cagar um pouquinho assim Ah... Que eu já tinha ainda Acho que eu vou ser abusado Eu não fui lá... Só um cara que vem de mapa Então tudo bem Eu fiquei... Caguei Já sujei a calça Pelo menos agora tem um mapa Não sei quem é da direita Porque eu decorei Esse mundo é muito viciado E se você usasse a outra O que aconteceu? E aí apareceu uma trap aqui Caiu... Caiu umas cobras Oi! Oi! Dá um beijo Zelda Fala Zelda Aliás Zelda é outro é um padre Eu fui pro caminho errado ALEEEE Ó... Os itens que são... Que eu consigo... A pérola é o mais importante Porque eu consigo ir no Dark World E ter acesso mais bonitinho ao Dark World Hum... O espelho me daria acesso à terceira dungeon A... O livro me daria acesso à segunda dungeon Tem outras coisinhas que podem tipo... Que a gente chama de Fat Quest Que é tipo... Ah, você... Se você tiver tal item Você consegue... Pegar... Tal item Pra depois... Achar outra coisa Mas se... Se tiver algum item aqui no... No caminho secreto ali Eu vou ficar muito irritado Hum... Pior é se não tiver né Se não tiver... Se não tiver... Eu vou ter que só pensar onde foi que eu errei Ah, era aqui o caminho... Desgraçado Oh, desgraçado Oh, Dioguinho Oh, Dioguinho Era aqui, ó Porque aqui você só consegue... Ai, meu Deus Você só consegue entrar quando tem Master Sword É um spoiler É, isso é spoiler mesmo É, mas... Mas esse jogo... Mas esse jogo... Esse jogo a gente vai fazer tudo fora de ordem Então... Essa gameplay inteira é um... Spoilers, ó Se você não joga esse jogo A gente avisou que tem dois episódios, vô Tem um item na... No tolete que vocês querem basear Nesses caminhos Porque tem um... Prateado e um dourado Não, ai... E o Warriors também Lê, 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 lê Aqui, esse baú vai ter uma chave Porque senão eu fico preso É uma briga toda Porque senão eu fico preso Dioguinho, explica por que você tá triste aí Eu tô triste Eu tô irritado Porque assim... Explica Os três aqui, nós três, jogamos um jogo de celular de uma 5M Riddles E... Aqui vai ter uma chave Ah E assim... Saiu um banner O que é um banner? É um... É uma coisa que apareça um personagem Você pode invocar os bichos É E tinha uma garota que eu queria E eu gastei 200 orbs E 200 orbs nesse jogo é muito Muita orbe E ela não veio E não veio nenhum Tipo, personagem bom Que seria o que é... Cinco estrelas E o nosso amigo aqui, Doug Gasta tipo 50 Vem tipo 20 Assim, sabe? Eu fico mandando E eu consegui... E ele conseguiu 3 da personagem que eu queria E o... E o Daniel gastou, eu não sei Os 40 Eu gastei 40 também Os 40? E ele conseguiu o personagem que eu queria Eu gastei 40 Eu gastei 40 Veio... Não, um pouquinho mais de 40 Aí veio 3 dessa mulherzinha que o Dioguinho queria O irmãozinho dela E um Almi que eu não tinha Mas era um absurdo isso O Dioguinho nasceu com o pé... Pé torto Com o pé torto Tudo torto, né? Se for Ele dormiu sem cobertor quando era criança Que é pé frio Aí eu tumbrava uma coisa disso Aí eu rio dessas coisas Você vai... Quem faz isso? Eu rio dessas coisas Mas é que ainda vai ter... Muito tempo Porque vai ficar o banner dessa menina 30 dias Mas... Mas... Teve um que ficou 30 dias de uma personagem Que eu queria E eu não consegui ela Eu gastei tipo uns 400 Orbs Não consegui Você não pode ficar gastando tanto assim Eu acho que vai ter de Halloween daqui a pouco Então... E eu sei... E vai ter de Halloween Vai ter de Halloween É, vai ter umas taradas aí Não... E de Halloween certeza Que vai ter ou pelo menos a Tarja Ou pelo menos a... Uma das duas pelo menos vai ter certeza Porque... No outro de Halloween não tem nenhuma delas Então... Com certeza vai ter Nada Vai ter o... Maridão Vai ter o maridão aí É tipo... Quase 100% de certeza que tem elas Porque se não teve no outro Se tivesse tido tipo uma Tarja Naquele e tal Mas teve ninguém Tipo... Muita certeza que vai ter No último Halloween eu acho que eu tinha conseguido O Henry Que ele ia ficar carregando um tumulo Mas eu queria a Noe e bruxinha Que anda de vassourinho É mó legalzinha Só que eu não consegui Noe e bruxinha que anda de vassourinho Eu queria ela Eita Voa Coruja voa Essa ai foi uma versão daquela vez que tu tava jogando Zelda e ele pulou também Não porque eu errei dessa vez Foi incompetência da minha parte mesmo Ó tem um carinha aqui Mas ninguém liga pra esse cara né Eu só preciso derrotar ele porque ele vai me dar acesso A Zelda apareceu ali do nada Isso é coisa do plot que não importa A Zelda tava na igrejinha agora do nada apareceu ai É bom Isso acontece né E assim a Zelda morte Que macon Eita Ai Epilepsia O nome dele é Aganem O nome dele é Aganinga Você vai ver o Aganim mais vezes Ele someu pra algum lugar ali Não sei pra onde né Onde foi esse desgraçado Onde foi esse demônio? Onde foi você? Tá aqui Achei Achei E aí eu tenho que derrotar ele Tamo numa sala de efeitos especiais É tudo azul essa De Chromecast Cê tá vendo esse negócio de rebater a bolinha dele? Onde você já viu isso? Elebrou alguma coisa Dioguinho Será que ele é a reencarnação de algum bicho? Ah Se eu tento bater nele com a espada normal não dá O único jeito é rebater nas bolinhas Ah Não sei que ele solte isso Não sei que ele solte isso Mas será que ele é a reencarnação de alguém? De alguém? Nem doeu mesmo Eu devia saber o que ele ia fazer E se eu não desviei ele Esse jogo não tem o Ganondorf Mas tem o Aganima Ganondorf na verdade surgiu no Ocarina Ops Esse jogo é na timeline depois do Caim Ô amigo Você podia me dar umas bolas ai né? Essa época não significava muito Ainda não existia essa timeline que a gente conhece hoje Senão eu vou morrer Ele vai dar raiozinho Kabum Aganima Cadê? Me dá as bolas Me dá sua bola Me dá suas duas bolas Ai Incompetente Agora vai vinte anos até soltar a bolinha Eu vou morrer? Vai morre Esse é o lugar no Capê Deve ser É Oh Kabum Aganima Shhhhh Então no jogo original, tipo, você derrota as 3 primeiras dungeons pra depois enfrentar esse cara. E aí depois disso tem a Dark World. Você acha que acabou, menino? Não acaba não! Ainda tem mais 6 ou 7 dungeons pra você derrotar. Aleluia! Matei com ele faltando meio coração. E aí quando você derrota, você ganha finalmente acesso ao mundo das trevas. Só tem um item que eu posso pegar. Se não for esse item... Vamos ver. Vamos ver. Tá por aqui esse item. Se não for esse item, nunca acontece. Ali! 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 O item mais procurável na história! Tananã! O Pokémon levantou o item! A pérola! É a pérola que a gente tava procurando. Por todo esse tempo. Você podia transformar o nome. Aí, plook! Aeee! Olha que sacana o jogo... Era o coelhinho e agora virou minha. Acho engraçado que o Link nesse jogo tem cabelo rosa. É a coisa da paleta de cor na verdade. Eu tô apertando os botão na janela errada. Aí, agora eu tenho acesso a tanta coisa que eu vou ficar perdido por um tempo Mas tudo bem Temos acesso a Dark World Ó, você vai... Faz ela ali de volta ali, de bola É a crony dela É uma Junko da vida Falando em Junko, esses dias eu tava... Queria baixar no celular a abertura do anime de Lembrando Qual? O do primeiro É uma da hora assim A abertura Ó, agora eu posso fazer uma coisa que... Só que pelo lado errado, obviamente Que fica uma mulherzinha que fica... Primeiro começa um carinha fazendo rap Depois começa uma mulherzinha que fica assim Eu gosto da opening do 3 Todas as openings eu acho legal Gosto principalmente do lado do Despair Que é o do do passado? É Esse é daora também Parece meio de Sakura CardCaptor Que é isso? É um Itekannu precisar Vou usar martelinho aí, martelinho Parece música de Sakura CardCaptor Oooooooo Agora eu tenho tantas opções Que eu não sei pra onde eu vou, na verdade Ai meu Deus, pega ali o coiso aí Eu posso ir pra qualquer lugar. Você pode fazer qualquer dungeon. Eu não posso fazer essa dungeon, porque eu não tenho hookshot. Essa dungeon eu acho que eu posso fazer. Acho que pode. Mas eu não sei se eu consigo chegar nela daqui. O negócio é indo, né? Vai indo. De onde tu consegue ir, menina? Eu acho que eu vou primeiro nessa dungeon aqui debaixo, porque ela tem bastante concentração... De item. Tem uns bicho do capeta nesse mundo aí, que tira 20 coração de você. Aqui tem... Aí no Dark World tem mais item nas suas casinhas. Eita! 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 Já conseguiu o item. Isso era um minigame de sorte. Só que aí no randomizer eles falaram, ah, sorte não, vamo... Deu tempo, hein? Deu tempo. É, vamo... Mas já?! Mas já?! Vamo dar uma olhada aqui nas casinhas, porque... Ah, porque você não continuava pegando os baús? Porque não... Que não era assim. É um minigame que você tem que abrir dois baús. Mas pode ter item, mano. Os que tem... Eles são os dois primeiros baús que você abre. O resto é... Minigame. Vamo ver aqui... Agora... Agora eu acho que vai ficar meio difícil achar item. Mas eu ainda tenho alguns itens que eu sou obrigado a achar. Senão eu não vou conseguir fazer. Ahn... Vamo pra cá. Cala lá. Parece que tem uma cara. Ahn... Eu não consigo ainda, verdade. Ops. Ops! Então vamo... Vamo dar uma olhada na... Né? Engraçado esses coisinhos amassando assim. É escudo? É... Engraçado, você não tem escudo. É, eu não tenho escudo ainda. Esse é um menininho. Só... Ele é puro ataque! É tipo aquelas que só treinam... Ataque dos bichos. Só um pra ataque. Ataque, ataque, ataque. Aí é outro baú. O outro baú. É uma ru... E é bomba! Olha o Mario ali. Olha o... O quadro do Mario. O Mario? Esse quadro não é editado. O próximo episódio. Espera aí, amiguinho! Não! Chega! Para com isso! Espera aí! Show! Olha só o ladrão! Eita! Tem essa coisa aqui. Se eu puxar aqui... Ou... Chegamos! Essa é! Uma dungeon! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É a do fantasmão ali. É a quarta dungeon do Dark World. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Eu vou fazer a primeira parte e a gente termina o episódio. A primeira parte é que... Abri quatro baúzinhos só pra ver o que eu acho. Uma chave... Eu acho que era meio obrigatório isso. O problema é as vezes que você vai nessas dungeons muito na frente. E os bichos dão muito dano em você e você não tem HP ainda. Os bichos da Dark World dão muito dano. Por sorte, um dos primeiros itens que eu achei foi a roupa azul, né? Que transformou desse doi no shiny. É o mapa! Acho que é o nome desses bichinhos. Não! Sai de perto! Não! Se coisiu, você encosta em você e te transforma numa Poké Ball. E aí você não pode fazer nada por um tempinho. Aqui tem mais um baú, não entende? É. Tinha um nada aqui... Ops! 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 Well, nada! Descer aqui... Ops! Esse cara parece um... Ah! Tinha um! Tinha um! Tem alguma coisa no escondida Tem bauna essa no mapa? Vê se tem, certais Essa dungeon é meio que o esconderijo dos ladrões A chave grande que vou usar pra fazer o resto da dungeon Mas não vai ser hoje Tem só que te encaixar mesmo Rúpia! Mais uma vez Então no próximo episódio a gente continua dessa dungeon mesmo Vamos ver o que é essa dungeon vamos dizer Falou! 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 Ficou! Ficou! Shazam! Ficou! 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 Ficou!